Então, o cara que vai nos ensinar nessa noite, o cara dos raliz agora, Pablo Marçal. E aí, e aí gente? Como se libertar dos vícios? Tem coragem de falar que é viciado ou não? É viciado, é alguma coisa, você tem que ser. A gente vai se libertar dos vícios, só tem um jeito de sair daí de dentro. Vou explicar agora. Faça o excepcional à noite, todo mundo aí nas plataformas, no Instagram, o pessoal está chegando. Aperta o like, comenta, compartilha, faz o que precisa ser feito aí. É o seguinte, você sempre vai ter um vício. Então não é bom que você viva sem um vício, porque senão o cérebro perde o porquê de viver. Agora você tem que separar o vício. Se vício está te consumindo, ou esse vício está fazendo você crescer. Você está sendo edificado por um vício. O problema é que todo vício, você vai pegar esses códigos aqui do vício. O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que é assim, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo, a pessoa fala, o papo marçal me libertou. Eu falo, cuidado para eu não virar seu carcereiro. Porque se você não crescer com isso, você não romper nisso, você vai sempre achar assim, é melhor eu andar sempre debaixo, porque ele é meu mestre. Se o próprio Jesus falou assim, que nós aqui faríamos obras maiores do que ele, significa que a gente tem que pegar a base, ele é uma base, e a gente tem que construir em cima disso. Se eu ficar assim, nossa, eu admiro tanto Jesus, você não faz nem metade da obra, nem a obra completa e nem vai fazer o que foi chamado. Isso é muito doido. Então, a vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está em um estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então, os vícios são bons, se tiver crescendo, e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada, nada? Eu pego os códigos, quando eu vejo que a minha cervical começa a curvar para aquele negócio, e aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. Ano passado, meu vício foi a corrida de carro, esse ano é aviação. E aí, cada ano eu vou trocando, por quê? Porque você fica tão empolgado naquilo, nunca mais sai daquilo. Você dá um zoom, tem um zoom, tem dois tipos de zoom. Tem o zoom in, essa palavra aqui é importante você saber, ó. Zoom in é um zoom que dá o detalhamento. E tem um zoom out, que tira o detalhamento e mostra o todo. Quando você tem um vício, e esse vício está gerando novas energias dentro de você, você dá um zoom in e você não quer sair de lá. Um dia eu falei isso para o Nézio. Eu falei, Nézio, não fique empolgado com esse negócio de corrida, porque senão vai virar tudo na sua vida, vai ser isso. Aí você pergunta para o piloto, um, por dois, por três, por quatro, por cinco, por seis, por dez, por vinte, por trinta, por quarenta. E aí, você ganha dinheiro com isso? Os caras, não. Você pergunta para todo mundo, quantas vezes você está no autódromo? Trinta, trinta e cinco, quarenta. Aí o cara fala, é isso aqui, me picou. O que tem que te picar é a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Qualquer coisa que tira você, às vezes, de um estado ruim emocional, te coloca para cima, e aquilo, você para de ter ganhos, para de crescer com aquilo, aquilo vai virar sua nova cela. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho, e eu preciso descobrir o gatilho desse vício, como começou. E aí tem os detalhes. Tem o ambiente, tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora, tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso. Só tem um detalhe. Não tem como eu mudar e ir para um buraco branco. Não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro é mimoso. É vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar o negócio, que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro de fazer isso. Então é igual criança pequena, seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo, não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste. Pessoa passar raiva em você? Sim. Seu cérebro é infantil. Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar? Seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. Ele te fala, eu não consigo parar de beber refrigerante. O ideal é simples. Troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte. Estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho, outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Ah, por que você está falando isso? É porque toda tentação a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó. Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação. Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Você não vai ter tentação naquilo que você não construiu. Depois de saber disso de forma ativa, o que a gente recomenda que qualquer ser humano faça? Não caia em besteiras nem por curiosidade, porque você vai instalar ilhas neurais. E essas ilhas têm milhares de trilhas. Tem vários neurônios sem cabeça que vão se formando e depois atingem um novo corpo. E aí é o apelido, né? Falar que é uma cabeça de neurônio. E aí você começa a ter coisas que você nunca teve a sua vida inteira. Então preste atenção. O que é tentação? Ilhas que eu mesmo ativei. Coisas que você não tem de jeito nenhum. Tem gente que nunca foi dinheirista, de verdade. Você pôr o dinheiro na frente, pode falar que vai ser corrupta a pessoa. Não importa com isso. Não é a tentação dela. Por exemplo, se uma pessoa, ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas, na questão sexual, isso vai virar num problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode fazer, pode encontrar com Jesus pessoalmente. É a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, o fulano ficou santo, você tem que ver. Ele vai na igreja toda semana. A tentação, ela disseram em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, o fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo. Tem gente que fala, não, o homem de Deus. Mas eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha. E aí, a não ser que alguém apague sua memória, você consegue. Mas se não vai apagar, você vai ressignificar. Vou explicar o que é ressignificar. Presta atenção nesse desenho aqui. Olha aqui. Você quer passar aqui, aqui tem um rio. Aqui tem um rio. E do lado de cá, tem o barranco aqui. Você quer passar nesse rio. Esse rio aqui, ele precisa ser ressignificado. Você quer entrar, você quer passar por ele sem se molhar. Aí tem gente que fala assim, eu vou fazer, eu vou secar o rio para passar. Não precisa. Você vai fazer isso aqui. Você vai pegar, vai construir, deixa eu colocar de branco aqui. Você vai pegar os pilares da ponte, vai construir os módulos e vai passar por cima. Eu preciso apagar o rio? Eu preciso secar o rio? Eu preciso fazer alguma coisa com o rio? Não. Eu preciso fazer uma ponte. Aí vocês vão escrever assim, ó. Ressignificação é uma ponte. Aí o que eu faço com essa ressignificação? Eu estou nesse ponto A, parece que eu não consigo chegar nesse ponto B. Mas aqui está a ponte. Esses pilares aqui é o que sustenta essa ressignificação. Esses pilares, eu vou colocar aqui as letras iniciais. Primeiro pilar é Deus, onde começa o temor de toda a sabedoria. Depois pessoas que têm autoridade nisso. E depois praticar essa parada. Modele pessoas com autoridade. Se conecte com o Criador, para você pedir essa graça para ele. Isso são os pilares da ponte. E depois você vem, com horas, resumindo isso aqui, até atravessar essa ponte. O vício continua sendo o rio. Agora você consegue passar por cima do rio, sem ter contato com ele. Sansão era um cara que tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto. E não podia tomar bebida alcoólica. Então as três coisas eram muito simples na vida dele. Ele não podia fazer isso. Foi entregue, consagrada antes mesmo de nascer. O que ele fazia? Ele fazia de tudo para estar perto desses lugares. Então ele contava para a Dalí. Ele dizia, não, se emarrar meu cabelo assim. Ele andava nas adegas cheirando o vinho. E essa sensação dava trabalho. Naquilo que você sabe que você tem um problema, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma ponte. Por quê? Porque imagina o tanto de merda que você já foi fazendo na vida. E essas coisas que você fez, sempre te sujam. Pelo menos um rio pode te lavar. Agora imagina uma lama. Você sabe o que é uma das coisas que mais me convenceu a deixar vícios para trás? Ressignificando e trocando para outras coisas? Era o tanto de energia que eu perdi na minha vida. O viciado, ele toma muito prejuízo. Ah, eu sou viciado em jogar. O que eu percebi? Cara, não faz sentido alguém passar uma vida jogando. Uma hora ganha, dez horas, dez vezes ele perde. Outra hora ele ganha, vinte vezes ele perde. Aí você começa a analisar o cenário. O cara só perde. E aí o que a gente tem que entender? Tem gente que está viciado em jogo. Tem gente que está viciado em televisão. Tem gente que está viciado em ver a vida dos outros. Tem gente que está viciado em fofoca. Tem gente que está viciado em coca-cola. Tem gente que está viciado em droga. Tem gente que está viciado em sexo. Tem gente que está viciado em palhaçada. Tem gente que está viciado em política. Tem gente que está viciado... Viciado, viciado, viciado. Agora, desde a hora que eu comecei a falar que tem gente viciada, tem gente que está viciada em tudo isso. A pessoa tem esses vícios todos Aí eu te pergunto Me fala um vício bom que você tem Escreve aí nos comentários Qual que é o pior vício que você tem nos comentários Tem gente que tem vício de beber Bebe todo dia Depois de uma cirrose vem e está tudo certo Pessoa fuma todo dia Vai ter um câncerzinho no pulmão Mas vai dar tudo certo De vez em quando escapa um E você fala, não, isso é besteira O fulano fumou 90 anos Não é assim? Não é que esse aqui fuma tem 90 anos de cigarro Aí o pulmão dele está aí normal Escapou um E o resto tudo se ferra Mas ele usa estatística Que vai dar certo na vida dele Não vai, depois vai cair a boca Depois vai começar a ter que arrancar os pedaços do rosto E a pessoa não acredita que isso vai acontecer Tem gente falando lá Meu pior vício é o café O vício é açaí O outro escreveu pornografia Comer Você sabia que você é viciado em comida? Você não quer comer a comida? Você está comendo emoção Aquilo são emoções O que é um vício destrutivo? Anote aí o que ele significa Fuga de estado emocional Eu não suporto governar aquele momento meu emocional E eu preciso fugir dele Interessante Eu fiquei 20 anos preso na pornografia E pensava o seguinte Quando eu casar vou sarar Não adiantou Porque eu criei um negócio Não, eu vou aproveitar esse trem aqui Eu pedia perdão para Deus Não mudava E ficava a vida inteira falando Não, a hora vai dar certo Falei, não Quando eu casar Resumindo Não mudou Fiquei 20 anos afundado Duas décadas nesse negócio E você fala, é normal Você pega a estatística 43% do tráfego mundial na internet É pornografia Então a cada 10 partes que são visitadas Pelo menos 4 A 4,3 São páginas de pornografia O que está acontecendo hoje? O índice de perversão é muito maior Porque as pessoas nem querem mexer com isso Mas dependendo do horário Você entra, por exemplo, no site da UOL Não sei se já perceberam isso Você assiste Você lê o noticiário É uma coisa Depois que vira das 10 da noite Já começam a aparecer outros assuntos Meia noite Vai, assim, ó As pessoas relatam que é muito bom Você tem um trisal Aí você fala, o que é trisal? Alguma coisa de sorrisal Só pode Aí você clica Vai ler uma matéria Não, é mais que você imagina É comum É um casal de três pessoas Aí você fica Mano, que doideira que é essa? Aí depois começa Homens são isso Homens não entendem disso Aí você vai lendo as notícias Vai moldando o seu cérebro Cara, você está doido Se tem uma coisa que eu sou viciado É em prosperar E aí eu criei outro vício Eu quero ver um monte de pobre Igual eu prosperando Esse é outro vício que eu tenho Eu não sei quem estava assistindo ontem Mas quando eu abri o zoom Das pessoas que entraram no SP Está tudo bem Não vou te convencer mais Já fechou a oportunidade Não vai mais entrar Agora é a choração Eu adoro ver as mensagens Meio dia e um Eu estou aqui Meu cartão não passou Eu falei É nóis Continua firme Sabe aquela galera do Enem Estuda o ano inteiro Vai fumar um cigarro Faltando dez minutos Para fechar o portão Hoje foi o dia da choração Eu não gosto nem de olhar Meu direct hoje Eu dou uma olhadinha Por favor Em nome de Jesus Não sei o que Faz por mim Não tem jeito não Fiquei enchendo o saco todo dia Agora vamos seguir o jogo Esquece esse trem Lembrando que Na hora que terminar a live 21h30 Nós vamos testar Mais uma vez Fizemos um teste Com aquele batalhão de gente Só três pessoas no mundo Se lascaram Querendo fazer um zoom Com esse tanto de gente E a gente fez um teste Hoje foi muito bem sucedido E amanhã vou liberar A primeira chave Hoje teve a aula inaugural Ela foi aberta E aí 9h30 Então vai ter o nosso Segundo teste E amanhã vai rodar perfeito Tá Já rodou perfeito Hoje no teste da 5 Sabe o que acontece Quando você virar gestor Da sua vida Você vai perceber Que não compensa Os vícios Que você carrega Não compensa Eu tenho um vício Falar E as pessoas Tiram vantagem disso Porque Se eu não Colocar um alvo No meu coração Eu fico 4, 6 horas Na palestra Que era para eu falar Só uma hora Vocês não sabem É um vício Aí meu vício Contribui com um monte de gente Meu vício Me faz crescer Meu vício Me faz rentabilizar Eu vou te explicar Uma coisa Que eu sou Investidor em vício O vício Preciso ser rentabilizado Anota essa expressão Preciso Rentabilizar Meu vício Se não tiver rentabilizando Esse vício É uma droga Tem um negócio Que é uma Categorização É tipo um invólucro Do vício Que começaram a chamar ele De hobby Qual que é seu hobby? Aí eu pergunto o seguinte Qual que é seu vício No esporte Qual que é seu vício Nisso ou naquilo E quanto que você recebe De volta nisso Em aprendizado Em sabedoria Em network Várias pessoas não entendem Mas eu sempre Sou muito intencional Eu entrei pro mundo das corridas Pra fazer network Com os maiores empresários Do país E isso me rendeu Alguns milhões de reais Enquanto estava fazendo isso Estava destravando A minha cabeça Comecei a ser uma pessoa Mais rápida Comecei a entender Uns códigos da natureza Sobre velocidade Que eu não entendi Apliquei isso No meu casamento Na criação de filhos Nos meus negócios E consegui fazer Aquilo que eu não deixo Fazer nem um único dia Que choca todo mundo Desfrutei O tempo Todo Mas não me curvo pra isso Porque eu já caço Outra coisa pra fazer Eu não quero ser profissional De hobby Eu acho isso tão ruim Ah pá Mas todo mundo gosta disso Todo mundo Qual que é o resultado Desse pessoal As vezes tem gente Que acha Um pouco ranziza Fica mandando Me xinga Você é muito chato Você é muito dojento Você não gosta de filme Você não tem um hobby Não é que eu não tenho um hobby Vai anotando Eu salto de paraquedas Mas o paraquedas Não fica fazendo salto comigo É eu que salto com ele Eu piloto Na Mercedes Eu piloto no Rally Eu jogo tênis Eu jogo basquete Agora eu quero surfar Ano que vem Vou comprar uma prancha Eu já tenho prancha Mas é de lago Agora eu vou comprar uma prancha E vou investir energia nisso E aí eu começo a fazer Tudo que eu Me proponho Eu só tenho um objetivo Eu quero crescer com isso Eu não quero para outra coisa Eu não quero ter um hobby Com aquela mesma galera Imagina a galera do surf Eu ficar 10 anos Conversando com aquela galera Rapaz Nossos amigos do surf E aí bro E aí man E aí nós Está vendo Você está criticando Os caras do surf Não Eu só não quero ficar 10 anos Envolvido nesse papo Assim como também Não quero ficar 10 anos Com automobilismo Não precisa Eu quero É destravar Eu quero É aumentar A modelagem Eu quero É pegar aquelas chaves todas Sabe as 40 chaves Eu pego Um novo vício Rodo tudo E capto a energia Tchau Eu vou lá E não sei se você sabe Mas gasta muita grana Mano Você piloto de corrida Muita grana Aí eu pego aquilo E falo Eu não vou me curvar para isso Eu vou fazer esse negócio Gerar renda Eu vou fazer esse negócio